Bom dia galera, muito bom dia, hoje nosso destino hoje é o aeroporto Galeão Seja bem-vindo, vamos acompanhar nosso vídeo aí né, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que vão assistir esse vídeo Estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal, agora são 8h03 da manhã, hoje nosso destino como eu falei, aeroporto Galeão Fique com a gente, acompanhe as imagens aí e vamos que vamos né, espero que o áudio do microfone esteja bom Última vez eu gravei e ficou assim um pouco, acho que cortando um negócio assim né, vou ter que comprar um melhor né Ou a caça, vou a busca de um microfone para essa câmera Então acompanhe as imagens aí com vocês Seja tudo bem-vindo e bem-vinda Para nós estamos no bar de Botafogo Como mais precisa vamos entrar na rua Visconde Silva E o tempo está para a chuva né, o tempo está para a chuva Espero levar chuva hoje E o tempo está para a chuva E aí E aí E aí E aí Eita, Paulo, o trânsito já amanheceu, olha. O trânsito já amanheceu, eu estou no nó. Falar nisso, aproveitei e comprei duas baterias para essa câmera, vamos testar quantos minutos de moteladura, segundo o vendedor me garantiu 40 minutos, isso é estranho, vamos ver, como não é uma câmera GoPro, GoPro é o top, é outra linha de qualidade, né? Oxi, final, vamos que vamos até Galeão, está dando 29 minutos até lá. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora. Chama. Compartilhe. Deixa aquele like. Será muito importante para o canal. Nosso crescimento aí. Seja bem-vindo e bem-vindas. Estamos no Abóis 160 de 2022. O Anjo Branco. Eu chamo o Anjo Branco. Ela é branca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A segunda galeria. Aconteceu alguma coisa ou não? Vamos lá. 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 Vai. Vamos lá. É rapaz. O negócio está. Cruel. O cara quer entrar. Mas. Ninguém quer deixar o. Abençoado entrar. Pega o corredor aqui. senão a gente ficar esperando aqui, mano, amofar aqui, acho que até pegar aqui a linha vermelha, e transmerhora. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O vento está forte hoje. Sempre estamos olhando no retrovisor, né? Olha, essa imagem que eu estou olhando no retrovisor, mas tem que estar ligado no retrovisor. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.